Seguinte, você sabe o que são regras de ouro? Você tem as suas regras de ouro? Pois é, hoje eu vou explicar direitinho sobre essa questão das regras de ouro para a sua vida e dar um exemplo de algumas regras de ouro que eu sigo aqui na minha vida, tudo bem? Mas antes, vai curtindo o nosso vídeo aí para poder dar uma ajuda no nosso canal e poder esse vídeo chegar ao máximo possível de pessoas. E também não se esquece de ativar a sineta aí do nosso canal para poder receber os alertas de vídeos todos os dias, às 7 horas da manhã. Seguinte, regras de ouro são basicamente premissas das quais nós entendemos como os nossos valores. Honestidade, integridade, empatia, bondade, são alguns desses exemplos. E aí, para eu poder explicar melhor isso daqui, eu vou mostrar um pouco, pegando aqui a minha câmera, vou mostrar um pouco aqui das minhas premissas, no caso, das minhas regras de ouro. Olha só, eu deixo elas anotadas aqui, ó, regras de ouro, tudo aqui, tudo. Eu vou falar algumas para vocês, para que vocês entendam melhor quais são elas, tudo bem? Olha só, buscar sempre o meu melhor, refinando as minhas escolhas, e no caso, alimentação, rituais e pessoas. Isso daí eu já tenho mania de fazer já há algum tempo. Por quê? Porque é o seguinte, nos meus perfis pessoais, eu sempre faço isso perto do final do ano e perto da data do aniversário, que é um limpa nas amizades virtuais, e eu classifico em três tipos de pessoas. Aqueles que são realmente os meus amigos, pessoas que eu confio, pessoas que estão há anos comigo, certo? A segunda categoria, que são pessoas que são conhecidas, mas de alguma maneira geram valor para a minha pessoa. E a terceira categoria, que são aquelas pessoas que a gente conhece, mas não consegue ter uma conexão. E essas, em especial, é que vão para a vala, digamos assim, vão para fora do meu ciclo, melhor dizendo. E é o que acontece. Eu entendo, sobre essa questão aí que eu faço, que muitas vezes a amizade não é questão de quantidade, mas sim de amizade. E quanto mais qualitativo, melhor para mim. Outra regra aqui que eu vou citar para vocês, que é o seguinte, deixa eu ver aqui. É uma regra muito comum dos dias de hoje, que deveria ser comum no caso. Regra do DCD. Duvidar, criticar e determinar. Isso, eu peguei da técnica de um coach. É o que acontece. A gente tem que entender que nem tudo que reluz é ouro. E nem tudo que aparece é verdade. Então, basicamente, você tem que fazer o quê? O que eu faço, basicamente, óbvio. Que é o quê? Olhar para a situação e dizer, poxa, essa situação realmente é verdade? Essa situação é impactante? Ela vai causar alguma diferença na minha vida? E aí, consequentemente, eu vou para o criticar. Poxa, isso será que vai fazer diferença? Eu acho que não. Então, automaticamente, eu determino. Não vou ver mais esse tipo de coisa, porque isso me faz mal. Ponto. Então, é dessa maneira, basicamente, que eu uso o DCD. Que é o duvidar, criticar e determinar. Então, deixa eu botar aqui o tripé para poder finalizar o vídeo. E é isso. Isso daí só foram alguns exemplos de outras regras de ouro que eu tenho. E você pode criar as suas, anotando num caderno, de acordo com os valores que você carrega e, consequentemente, aquilo que você acredita como seu valor. E é isso. Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau.